Você que acompanha o canal MTED viu uma série de vídeos que fizemos sobre as novidades da Volvo Caminhões aqui no Brasil, ou seja, tem a nova linha 2021 com o novo FH, com algumas modificações que melhoram a sua performance e também tem novidades na linha VM, incluindo o VM City feito para aplicações urbanas, ou seja, eles já tinham toda essa configuração, só que agora deram um nome. Assim, questões de marketing, não é verdade? Vem com caixa mecânica e por aí vai. Vocês já conferiram isso essa semana e eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês tenham perdido, para acompanhar todos esses vídeos sobre as novidades da Volvo aqui no Brasil. E hoje, trago uma novidade para vocês também. Não é bem uma novidade, mas uma questão importante de mercado. Para anunciar essas novidades, a Volvo fez uma coletiva de imprensa virtual com jornalistas do setor. E o Roberto Queiroz fez uma pergunta extremamente pertinente ao Alcides Cavalcante, diretor comercial da Volvo. Mas antes da pergunta, eu vou dar uma contextualizada no que está acontecendo. A gente sabe que o mercado está ladeira abaixo de caminhões, por causa da pandemia. As previsões eram super otimistas, de que o mercado iria crescer e ia bombar, o Brasil estava retomando, estava crescendo e o mercado de caminhões já estava puxando esse crescimento também. Eles estavam acompanhando, tinham bons índices, boas previsões, todo mundo otimista. E chegou essa pandemia do coronavírus. E com isso, obviamente, as vendas despencaram. Estão acontecendo ainda, é verdade. Mas despencaram. Isso para todas as montadoras de caminhões, sem exceção. Clientes que estão segurando dinheiro porque a movimentação econômica reduziu. Clientes que estão enfrentando dificuldade de crédito, dificuldade de fluxo de caixa. Tem uma série de problemas. Está para sair uma pesquisa da CNT sobre a ação de financeira das empresas. E eu prometo, eu vou trazer aqui para vocês no canal MTED, o panorama atualizadíssimo sobre as empresas transportadoras aqui no Brasil. E diante dessa pandemia, estamos vivendo também um pandemônio, não é verdade? Falta de orientação. Aliás, orientações completamente desencontradas. Você lembra que no começo da pandemia falava-se, Olha, só quem está doente é para usar máscara. Não usem máscara. É só para quem está doente. Agora, de repente, todo mundo tem que usar máscara. Presidente da República quer reabrir tudo, quer tocar a vida normal. Não está nem aí, está falando que é gripezinha, resfriadinho. Está fazendo piada. Eu prefiro nem continuar falando sobre esse ser aí, esse Mephistófeles do Planalto. Mas, enfim, e se você não gostou, sinto muito, tá? É um desastre o governo brasileiro, infelizmente. E a gente também acompanha os especialistas orientando todo mundo a permanecer em casa. Não é para sair para as ruas, não é para fazer nada, é para ficar em casa, é para manter a quarentena. Por quê? Porque o gráfico de infectados está crescendo, de mortos está crescendo. São vidas que estão sendo perdidas. Pessoas que, às vezes, nem sabem que estão contaminadas, mas estão passando o vírus adiante. Então é muito grave, é muito sério. A gente precisa levar isso a sério. Tem que se cuidar e tem que cuidar do próximo. Vamos fazer uma coisa? Vamos exercitar o amor ao próximo? Compaixão. Vale a pena, sabe? A gente começa a exercitar esses valores que todo mundo gosta de falar, mas, na prática, a gente não está vendo. Tem muita gente na rua saindo para simplesmente passear, para fazer compra. Mantendo atividades em escritórios onde se pode fazer home office e por aí vai. Mas por que eu fiz essa contextualização inteira? Por que a gente, aqui no Brasil, a gente não sabe quando que a gente vai sair dessa situação? Há, no exterior, diversos exemplos de países que estão reabrindo, retomando suas atividades. Mas porque eles fizeram o chamado lockdown, ou seja, trancaram as ruas, ninguém sai de casa. Ou seja, só sai para buscar suprimentos no mercado, medicamentos, esse tipo de coisa. Sai realmente para situações de emergência. E, por isso, eles já passaram dois, três meses e estão reabrindo. Aqui, ó, a gente começou a falar mais seriamente em março, estamos em junho, já se passaram três meses. Não foi feito nada disso, obviamente que algumas pessoas colaboraram, algumas empresas até ajudaram nesse sentido. Mas foi muito pouco, absolutamente insuficiente. Então, continuam crescendo números de contaminados, de mortos. Isso é muito grave. E não tem previsão para acabar. Tem gente falando, olha, falava assim, olha, o pico vai ser em abril, o pico vai ser em maio, o pico vai ser em junho, julho. Agora fala, ó, vai ser em agosto, vai ser em setembro. Tem gente falando que vai ser em novembro. A gente vê algumas pessoas, né, epidemiologistas falando que pode chegar em 2021, sim, essa pandemia aqui no Brasil. E o Brasil tem tudo para ser, infelizmente, né, o líder mundial em mortes por Covid-19. Por quê? Porque o Brasil não está se cuidando da forma que deve, né? Há orientações completamente desencontradas. Sabe? Há muito achismo. Há muita palhaçada, desrespeito com a vida humana. E diante desse cenário, como que vai ficar a indústria de caminhões, no caso da Volvo? Ou seja, eles estão preparados para essa imprevisibilidade? Porque se o mercado retomar logo, eles acompanham juntos. Mas e quando que vai retomar? Como que vai ficar a saúde financeira da empresa? Enfim, tem todas essas questões de mercado que o Roberto Queiroz perguntou sim para o Alcides Cavalcanti. E a gente vai ver agora essa pergunta e o que o executivo da Volvo respondeu. Bom, destaque em vendas. Não podia deixar de ser, né? O FH, líder de vendas em caminhões. O 540 é o caminhão líder de vendas desde 2018 em todas as categorias. E uma novidade. Agora, esse ano de 2020, o FH 460 está fazendo dobradinha com o 540. É o segundo caminhão mais vendido em todas as categorias. Isso pelo relatório da FENABRAVE. Nos deixa muito orgulhosos e também muito satisfeitos, né? Mostrando que realmente o produto está tendo excelente aceitação e que os clientes estão vendo na Volvo a marca hoje de confiança nesse período mais difícil que nós estamos vivendo. Alguns fatores positivos nesse período que a gente está atravessando. Primeiro, os setores que ainda se mantêm em alta, né? O agronegócio, a mineração, alimentos e bebidas. Esses setores, inclusive, apresentaram um crescimento bastante acima da média. Crédito. Hoje, os bancos estão oferecendo linha de créditos. Existem linhas de créditos disponíveis. O EFES está oferecendo também via de créditos via FINAMI ou CDC. Ou seja, não é um problema o crédito hoje. Temos alguns desafios e não são poucos. Primeiro, avaliar qual é o impacto da pandemia na economia nos próximos meses. Apesar de a gente estar vivendo um momento onde estamos sentindo que a demanda de transporte está tendendo a regularizar, mas não sabemos nos próximos meses o que vai acontecer. O fato é que existem várias previsões de crescimento ou de queda de PIB, né? Que falam desde 5, 5,5% até 8%, como saiu ontem pelo Banco Mundial. E isso vai provocar um impacto, seja no nível de emprego, seja nas pequenas, médias empresas, e que nós não podemos avaliar. Com isso, a definição do novo normal de mercado, ela fica mais difícil. Vocês lembram lá no início do ano, nós divulgamos que o mercado de 2019 foi de 75 mil e que nós teríamos um crescimento, esse ano de 2020, da ordem de 10% a 15% em relação ao ano passado. Bom, nesse momento fica muito difícil fazer uma certa previsão. Nós estamos agora acompanhando os números que a Anfávia divulgou. A Anfávia divulgou uma queda de 36% e nós estamos entendendo que esse deve ser o novo normal. O mercado 30% a 40% abaixo do ano anterior, do ano de 2019. Muito bem. Outro desafio enorme que nós estamos enfrentando são os impactos nos custos. A desvalorização cambial afeta bastante o custo do nosso produto. Caminhões têm um conteúdo importado bastante significativo. E a desvalorização cambial que nós estamos vivenciando, ela tem um impacto muito forte. Outra coisa é a escala. A redução dos volumes que estão sendo produzidos, isso gera um aumento de custos fixos unitários. Agregando também o fator de que a produção tem que ser feita com pessoas em distanciamento maior, em dois turnos, ou seja, com a menor velocidade de linha, e isso tudo aumenta o custo de produção. O resultado disso é que nós teremos reajustes nos preços que podem variar de 8% a 12%. 8% na linha VM e 12% na linha F. São reajustes de preços necessários e que, ainda assim, eles não são suficientes para cobrir todo esse impacto de custos que nós estamos tendo ao longo dessa crise toda. Bem, Alcides, é o seguinte. A gente está vendo as estimativas de duração da pandemia serem jogadas para frente cada vez mais, né? Era três meses, depois quatro, cinco e tal, agora já se fala em novembro e tem gente que sustenta que esse ano não volta à normalidade. Até que ponto você acha que essa indefinição ou essa inconsistência na postura das autoridades atrapalha essa situação e, por consequência, o planejamento da Volvo? Porque todo mundo precisa ter uma segurança mínima para poder planejar e tomar medidas daqui para frente. Roberto, é óbvio que quanto mais claro o horizonte, mais fácil você fazer um planejamento. Então, nós estamos agora, como eu falei, fazendo apostas. Nós estamos apostando no mercado que pode variar de 30% a 40% menos do que o ano passado. Temos alguns indicadores. A gente acaba relevando questões de fato que as autoridades estão determinando isso ou aquilo, dependendo do Estado, dependendo, enfim, da situação. Nós estamos olhando os indicadores internos nossos. Quais são esses indicadores? Primeiro, como é que estão os setores mais fundamentais do nosso negócio? A agroindústria está indo bem? Como é que está o momento desse setor? Ele está no momento de safra, está no momento de escoamento? Como é que estão os valores ligados a isso? O frete, o valor de frete? Como é que está o interesse dos nossos clientes em relação à renovação de caminhões? A procura de caminhões? A nossa rede de concessionários? Como é que está o nível de utilização do serviço de oficina? Então, vários indicadores nos apontam para um determinado cenário, que nós estamos, nesse momento, apostando no cenário. Que pode ser pior ou que pode ser melhor. Mas esse é o cenário que nós estamos apostando hoje e que estamos planejando de acordo com essa aposta. É óbvio que pode ser que a gente tenha que mudar esse cenário ou esse planejamento no meio do caminho, mas é para isso que a gente está aqui. Então, nós estamos vivendo hoje o dia a dia. Posso dizer que nossas vidas mudaram também nesse sentido, porque a cada dia você tem uma coisa nova, uma coisa diferente. E a mudança que nós tivemos que fazer nesses últimos 60 dias, em função dos acontecimentos, ela tem sido enorme e requer um dinamismo, e requer também uma equipe dedicada, uma equipe que está acreditando, uma rede de concessionárias que também está acreditando. E vamos juntos. Nós estamos sempre olhando com um olhar otimista os acontecimentos e sempre olhando com um olhar otimista o futuro. Acho que esse negócio de transporte é fundamental. Vai continuar sendo necessário. Pode ser que precise menos caminhões, mas vai precisar de caminhão. Isso é fato. E o que nós temos que fazer é como a Volvo pode ser a marca melhor a oferecer valor, a oferecer produtividade para os nossos clientes. Essa é a nossa missão. Tivemos uma pergunta e uma resposta devidamente interessantes, não é verdade? Mas fizemos outras perguntas também que estão aqui nos outros vídeos que fizemos sobre a Volvo, nesta semana aqui no canal MTED. E calma, você deve estar perguntando, cara, por que você está com camisa de futebol? Com esse cenário aqui, remetendo um programa de futebol no YouTube? Eu conto para vocês. Eu estou também no projeto do canal 7 a 1, onde eu discuto junto com outros quatro jornalistas questões relacionadas ao mundo da bola, ao futebol, de forma descontraída. A gente trabalha com informação séria, não é um programa humorístico, mas a gente se permite ter um pouco de bom humor e rir um pouquinho ao longo do programa. E está muito divertido, tá? O pessoal está gostando, a gente está tendo um bom feedback. E eu convido você, que gosta de futebol, acompanhar também o canal 7 a 1 no YouTube. Siga também no Instagram. E olha, eu vou deixar o link aqui embaixo do canal 7 a 1. Quero você lá se inscrevendo e acompanhando os nossos vídeos, tá bom? Então, ó, só quero agradecer você por ter acompanhado esse vídeo até o final. Deixa o joinha pra gente, se inscreva no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo. Marca o sino pra receber as atualizações. a cada novo vídeo do canal M-TED. E não deixe de compartilhar. Fala pra gente o que você achou. Aliás, comentar, né? E compartilhe também. Compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, do LinkedIn, no Instagram, no TikTok, onde você quiser e puder. Valeu? Até o próximo vídeo aqui no canal M-TED. E o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL